Oi, meu nome é Rosilene e eu tenho 19 anos. Eu nasci e cresci no Calunga e moro em São Jorge desde 2019. No ano passado, eu entrei no projeto Turma Que Faz e eu sou monitora no projeto até hoje. No projeto, eu aprendi a fazer mamulengo. Hoje eu quero apresentar para vocês a dona mocinha, minha primeira boneca mamulengo. O mamulengo é um boneco da cultura popular e a gente usa o tecido que faz a roupinha, a gente usa a revista que faz a cabecinha e usa a tinta também para poder pintar e usa papelão para fazer a mãozinha. Aí a gente usa ele assim, aí você coloca os dedinhos numa mão, na outra, aí as crianças usam ele assim para poder fazer as coisinhas, fazer o gesto na mão, na cabecinha, que consegue fazer também. Lá no Calunga, a tradição era de fazer boneca de pano, aí minha mãe fazia, minha avó e dava gente para brincar. Aí depois que eu cheguei aqui, eu aprendi a fazer o mamulengo, aí eu fiz a bonequinha e coloquei o nome dela, dona mocinha. E quem tiver interesse de fazer ou de brincar com o mamulengo, é só procurar um jeito de fazer ou procura vídeo na internet, procura a gente também que a gente sabe fazer, a gente pode ajudar, ou pode gravar um vídeo fazendo também, mandar, que a gente faz.